Glória a Deus! Aleluia! Salve toda a Irmandade com a Santa Paz de Deus! Agora hoje eu vou ler aqui um salmo aqui, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em primeiro lugar, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, e eu te agradeço, Pai eterno, por mais um dia de vida que o Senhor me concedeu na face dessa terra. Obrigado, Senhor. Te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora, Senhor, me ajude. Eu a ler, enxergar bem, né, porque a minha vista não anda boa, e eu creio que o Senhor tudo pode fazer. Amém. Glória a Deus! Oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Salmo 43 Faz-me justiça ao Deus, e preteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento, injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeita? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria e grande arpa. Alegria e com o arpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Glória a Deus, o graça doa a Deus. Por mais desse dia que ele me concedeu na face dessa terra, me deu força para me levantar, né? E eu agradeço a Deus, porque ele é bom na nossa vida. Deus é pai, Deus é advogado, né? Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso professor, é o nosso professor, nosso pai, né? Eu agradeço a Deus por tudo. Irmandades, se você não está inscrito nesse canal, vocês se inscrevam, né? Para me ajudar. Eu preciso muito da ajuda de Deus e de vocês, né? Porque tem gente que quando as coisas dão errado, fica julgando, né? Pelos comentários, fica julgando certas coisas. E só Deus sabe da nossa vida, como nós passamos, né? Como nós vivemos, com a força que ele nos dá. Eu agradeço a Deus por tudo. Que o nome dele venha a ser hoje eterno louvado. Mandade até o próximo vídeo. Se Deus assim o permitir, minha garganta não está boa.